Música Música Ii, ii, ii Uou, uou, uou Acima o meu outro, meu eguei Nimo o meu outro, meu eguei Mabamo o meu outro, meu eguei Mamei o meu outro, meu eguei Acima pro prédio Egyanyo yao, 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 acima pro prédio Enybo si amoku, ecibo sibo son prédio Egyanyo yao Su mao, mami e, su mao Su mao, baba e, su mao Ui, uou, uou Leblou, leblou, leblou A tu fous ou no, a tu fous ou no Eheh, 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 eheh Bleh, 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 bleh Acima pra um praja Vai dar eaou Acima pra um praja Vai dar eaou Acima pra um praja Acima pra um praja Wajaeaou Acima pra um praja Wajaeaou Acima pra um praja 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 Acima pra um pra um praja Agora é a festa de tudo, 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 agora é o propósito da férias de tudo! . . . Altyazı M.K.